Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do Centro Suzuki em Dayatuba E eu tô fazendo esse vídeo aqui pra convidar você a curtir o nosso Instagram E ficar por dentro das novidades que vem vindo por aí Bom, o meu Instagram é ricardosander, arroba ricardosander, tá aí pra você Centro Suzuki em Dayatuba, arroba Centro Suzuki em Dayatuba E também vou te convidar a curtir, a seguir o Instagram de três caras sensacionais Que nós estamos juntos, eu e mais eles três, formando uma parceria E estamos preparando umas coisas muito legais pra vocês que sempre nos acompanham aqui na internet Tá bom? Um canal, várias novidades, logo logo nós vamos estar falando sobre isso Então não perca, fica por dentro disso Segue o pessoal, arroba BoazCelloDrum, tá tudo aqui Arroba Rodrigo, desculpa, arroba CelloCoachBrasil, que é o Rodrigo Pessoa, que tá lá nos Estados Unidos E o Rafa Lira, que é do canal Viva Violino, tá bom? Arroba Viva Violino no Instagram, tá bom? Segue a gente lá, fica por dentro, que logo logo tem muito mais novidade Você não vai querer perder Abraço, tchau, tchau